D7 CDs Sente a pressão Mas isso a gente vê que 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 a Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mina aqui do baile gosta de poder escuro Vem que é o Chapo e o cartel da putaria Hoje já é sexta-feira, é dia de revoar Pode acionar a xereca, as luzes vão apagar Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mina aqui do baile gosta de poder escuro Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mina aqui do baile gosta de poder escuro Tapa na cara, ela diz que aguenta Tapa na cara, ela diz que aguenta O escurinho é mais gostoso Ela abaixa, rebola e senta Tapa na cara, ela diz que aguenta Tapa na cara, ela diz que aguenta O escurinho é mais gostoso Ela abaixa, rebola e senta Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mina aqui do baile gosta de fudê no escuro Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As mina aqui do baile gosta de fudê no escuro Vem que é o Chapo e o Cartel da Putaria É o Chapo O clima esfriou e eu não sinto mais Aquele amor que um dia eu jurei amar Os momentos bons passou, ficou pra trás Passarinho criou asas, vai voar Foi quando eu lembrei da sentada Aquela rebolada que me deixa louco Eu te liguei de madrugada pra dar aquela botada Tapando a sua raba, beijando o pescoço Então novinha joga a raba Joga a sua raba e naquela sentada Ela gosta de revoada Joga a sua raba, olha aqui sentada Então novinha joga a raba Joga a sua raba e naquela sentada Ela gosta de revoada Joga a sua raba, olha aqui sentada É o Chapo O clima esfriou e eu não sinto mais Aquele amor que um dia eu jurei amar Os momentos bons passou, ficou pra trás Passarinho criou asas, vai voar Foi quando eu lembrei da sentada Aquela rebolada que me deixa louco Eu te liguei de madrugada pra dar aquela botada Tapando a sua raba, beijando o pescoço Então novinha joga a raba Joga a sua raba e naquela sentada Ela gosta de revoada E joga a sua raba, olha aqui sentada Então novinha joga a raba Joga a sua raba e naquela sentada Ela gosta de revoada Joga a sua raba, olha aqui sentada É o Chapo E o Cartel da Putaria É o Chapo E o Cartel da Putaria A moda agora é Tik Tok É revesse, bota a guia Vai jogando de ladinho Tome, tome, sarraguinha Olha o remesse Mexe, mexe, cozadia Joga essa raba Então toma botadinha Só botada, botada Revesse, quadradinho Só botada, botada E jogando de ladinho Só botada, botada Revesse, quadradinho Só botada, botada E jogando de ladinho A moda é Tik Tok É revesse, botadinha Vai jogando de ladinho Tome, tome, safadinha Olha o remesse Mexe, mexe, cozadia Joga essa raba Então toma botadinha Só botada, botada Só botada, botada Revesse, quadradinho Só botada, botada E jogando de ladinho Só botada, botada Revesse, quadradinho Só botada, botada E jogando de ladinho A moda agora é Tik Tok, é revésse, botadinha Vai jogando de ladinho, tome, tome, sarraguinha Olha o revésse, mexe, mexe, cozadinha Joga essa raba, então toma, botadinha Só botada, botada, revésse, quadradinho Só botada, botada, e jogando de ladinho Só botada, botada, revésse, quadradinho Só botada, botada, e jogando de ladinho A moda é Tik Tok, é revésse, botadinha Vai jogando de ladinho, tome, tome, safadinha Olha o revésse, mexe, mexe, cozadinha Joga essa raba, então toma, botadinha Só botada, botada, revésse, quadradinho Só botada, botada, e jogando de ladinho Só botada, botada, revésse, quadradinho Só botada, botada, e jogando de ladinho Chegou é o Chapo e o cartel da putaria Chegou é o Chapo, o terror das funcionárias Ela aceitou, quicou e deu a rebolada Até pediu aumento e queria promoção Pensei no caso dela quando jogou o rabetão Ela jogou na minha cara e falou, bati com força Eu bati, gritou que o escritor não ouça Vai sentando devagar e não grita por favor A comedia do chefe faz o que o chefe mandou Ela jogou na minha cara e falou, bati com força Eu bati, gritou que o escritor não ouça Vai sentando devagar e não grita por favor A comedia do chefe faz o que o chefe mandou Vem que é o Chapo e o cartel da putaria Chegou eu o Chapo, o terror das funcionárias Ela aceitou, quicou e deu a rebolada Até pediu aumento e queria promoção Pensei no caso dela quando o jogo rabetão Ela jogou na minha cara e falou Bati com força, eu bati Gritou que o escritor não ouça Vai sentando devagar e não grita por favor A comédia do chefe faz o que o chefe mandou Ela jogou na minha cara e falou Bati com força, eu bati Gritou que o escritor não ouça Vai sentando devagar e não grita por favor A comédia do chefe faz o que o chefe mandou Vem com o Chapo e o Cartel da Putaria Chegou o Chapo e o Cartel da Putaria Famosinha do Tik Tok, faz vídeo e marca o Chapo Na coreografia de lá de joga o rabo Faz a posição, transição, olha o revés Botada saliente de quatro que ela desce Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão Chegou o Chapo e o Cartel da Putaria Famosinha do Tik Tok, faz vídeo e marca o Chapo Na coreografia de lá de joga o rabo Faz a posição, transição, olha o revés Botada saliente de quatro que ela desce Botada saliente de quatro que ela desce Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão Chegou o Chapo e o Cartel da Putaria Que gol é o Chapo e o Cartel da Putaria Vem com a tropa do cartel Sou o Chapo, sou o Barril Empina e atira no pico do buzinho O rei do adutério, a revoada é sem fim Vai em marcha, empina a bunda Sentando, vem com sozinha Empina, quica a trave e senta E toma tapão na raba Toma, toma 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 E toma tapão na raba O rei do adutério, a revoada é sem fim Vai em marcha, empina a bunda Sentando, vem com sozinha Empina, quica a trave e senta E toma tapão na raba Toma, toma E toma tapão na raba Toma, toma E toma tapão na raba Toma, toma E toma tapão na raba Empina, quica a trave e senta E toma tapão na raba É o chapo E o cartel da putaria Vem com a tropa do cartel Sou o chapo, sou o barril Empina e atira Do bico do fuzil O rei do adutério A revoada é sem fim Vai em marcha, empina a bunda Sentando, vem com sozinha Empina, quica a trave e senta E toma tapão na raba Toma, toma 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 E toma tapão na raba O rei do adutério, a revoada é sem fim Vai em marcha, empina a bunda Sentando, vem com sozinha Empina, quica a trave e senta Toma, toma E toma tapão na raba Tama, toma E toma tapão na raba Toma, toma E toma tapão na raba Empina, quica a trave e senta E toma tapão na raba É o Chapo e o Café da Putaria